Olha, presta atenção, nesta segunda-feira às 7 horas da noite, neste canal, a gente continua com as lives sobre arte e repressão durante o período de 64 a 85, música popular brasileira, teatro e teatro musical. Nesta segunda-feira nós vamos tratar de como surgiu Julinho da Adelaide, como o sensor que liberou Julinho da Adelaide foi perseguido e como desaparece Julinho da Adelaide e dá lugar a quem ele é realmente, Chico Buarque de Holanda. Não perca! Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias, alegrias, porque o petróleo é nosso, ou ainda é nosso, ou não. A Petrobras quer virar embaixada? Acompanhem. Na década de 1930 esteve aqui no Brasil um agente norte-americano para fazer prospecção de petróleo no território brasileiro e ele declarou que no Brasil não havia petróleo. Foi contestado pelo escritor Monteiro Lobato. Mais tarde, quando se descobriu o primeiro poço de petróleo no Brasil, este poço recebeu o nome de Lobato em homenagem a Monteiro Lobato e deu origem à cidade de Lobato, na Bahia. Na década de 1950, a luta de todos os brasileiros pela Petrobras, pela criação da Petrobras, pelo monopólio estatal do petróleo brasileiro, para a energia brasileira pertencer ao Brasil. Foi uma luta grande durante o governo de Getúlio Vargas. Envolveu todos os nacionalistas, patriotas, todo mundo na luta pela Petrobras. A Petrobras é orgulho do Brasil. Neste governo entreguista do Bozo, nesta loucura bolsonarista que nós estamos vivendo, neste momento, a Petrobras entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo status de embaixada. Ou seja, a Petrobras deixa de ser uma empresa brasileira e passa a ser uma embaixada estrangeira. A Petrobras é uma empresa brasileira. Não faz sentido ela virar embaixada. Embaixada de quê? De que país? Passa a ter status de embaixada. E o ministro Fachin vai ter que julgar isso. Eu não sei porquê, é mais esdrúxulo ainda esta pataquada, esta palhaçada chegar a julgamento. Quer dizer, se for aprovado como embaixada, quem entrar no prédio da Petrobras está entrando em território estrangeiro. Quem entrar numa plataforma da Petrobras está entrando em território estrangeiro. Ela pode criar até seu passaporte, uma embaixada, uma embaixada estrangeira, quando é uma empresa brasileira. Eu não entendo de leis, mas é uma loucura o que está acontecendo. É um lesa pátria. Esse pedido da Petrobras de se transformar em embaixada tem por principal motivo não entregar à defesa de Lula documentos que comprovam acordos prejudiciais ao Brasil feitos entre a Petrobras e os Estados Unidos. Mas uma vez transformada em embaixada, nenhum acordo mais será do conhecimento público do povo brasileiro. Ela não tem nenhuma mais obrigação de demonstrar, de explicar os acordos que ela fizer com qualquer outro país, com qualquer outra empresa. Totalmente lesivos ou não à pátria brasileira. É uma vergonha, é um absurdo que mais isso esteja acontecendo, é tudo tão esdrúxulo, tão absurdo. Neste país do pato maluco, neste país do marreco rouco, neste país do louco, do psicopata no poder. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A situação está muito feia, muito feia. Quando a gente vê o povo da Bolívia colocando o movimento do socialismo no poder, um ano depois, com toda a consciência política, com maioria absoluta, em primeiro turno, o candidato de Evo Morales é eleito. Quando vê o povo chileno com 80% negando a Constituição neoliberal fascista de Pinochet e o povo brasileiro não sabe nem o que é Constituição. Quando vê o povo português, há mais de uma semana, discutindo o orçamento de Estado de Portugal a partir do imposto de cada cidadão, o brasileiro não sabe nem o que é orçamento de Estado. que situação que nós estamos vivendo e que situação, que povo, o que é isto? O que foi isto? Ninguém solta a mão de ninguém. É o único jeito. Um abraço.